Eu vou lutar de novo pelo amor da Ana e você não vai poder me impedir. Nesta quarta, nas novelas da tarde do SBT. Eu vou lutar com toda a minha força pra que ela volte a me amar. Pois eu vou fazer o mesmo. Rogério, vê seu casamento acabar. Eu vim em nome da Ana Paula Carmona para pedir o divórcio. E o pior está por vir. Agora entendo a pressa que tem pra se divorciar de mim. Nesta quarta, seis da tarde, últimos capítulos de A Quem Não Podia Amar.